Fala rapaz, eu tô aqui num gueto californiano, na verdade, pra quem jogou o jogo GTA, esse aqui é o bairro do CJ, no jogo GTA San André. Bom, como vocês sabem, eu emigrei pros Estados Unidos quando eu tinha 15 anos, em 2015, sozinho, sem pai, sem mãe, pra estudar, acabei ficando ilegal. E eu construí minha vida, minha carreira aqui, antes de virar empresário, influenciador, blogueira, porra toda escritor no Brasil. E aí, eu tava lendo esses dias um livro do Russell Simmons, tá, que é um dos empresários negros mais influentes aqui dos Estados Unidos, e ele tem um conselho que é hustle like an immigrant, tipo, trabalhe duro como imigrante. E pensando naquele conselho dele, eu lembrei um pouco da minha experiência, e cara, eu acho que todo mundo devia ser imigrante, pelo menos uma vez na vida. E se foi imigrante legal, pior ainda, tipo, melhor ainda, tá? Para a galera que pensa em imigrar ilegalmente para os Estados Unidos, esses são os melhores empregos pra você fazer uma graninha aí. Número 1, caregiver. Caregiver é o seguinte, a população americana está envelhecendo, tem muito vovozinho se aposentando. Aqui na minha família americana, tem dois casos desses de pessoas que se aposentaram e hoje precisam de um caregiver, de uma pessoa para ficar ali em casa, para ajudar no banheiro, ajudar a pegar as coisas, a cozinhar essas paradas, tá? Isso aí é um mercado muito grande e o americano não quer fazer esse tipo de trabalho, tá? O que o ilegal faz? Ele bota o anúncio no Craigslist da vida e ele é pescado por algum velhinho desses, ou pela família desse velhinho que não consegue tomar conta da pessoa, tá? Caregiver é a profissão número 1. Profissão número 2, essa profissão não existia na minha época dos Estados Unidos, tá? É, motorista de Uber. Cara, eu pego Uber aqui na Califórnia, eu pego Uber em Nova York, nunca é um motorista americano. Pô, o cara que eu peguei agora no Uber era do Afeganistão. Ontem era o cara do Irã, entendeu? Cara, para você dirigir Uber nos Estados Unidos, se eu não me engano, você precisa de um carro, você pode usar a sua carteira de motorista brasileira e transferi-la para uma carteira americana. E para se inscrever no Uber, é só se inscrever, tipo, o filtro deles é zero, tá? Teve até alguns problemas aí na Corte Suprema de deixar imigrantes fazerem Uber, mas cara, no fundo, no fundo, os Estados Unidos é o país mais fácil, mais tranquilo para um imigrante legal no mundo, tá? Motorista de Uber e aqui o cara que faz Uber, ele faz Lyft também, tá? Então são duas fontes de grana. É, parceiro, é. Número 3, Buzz Boy. Buzz Boy é aquele cara que fica no restaurante e recolhe os pratos, bota os talheres na mesa, meio que, sei lá, meio que um comiso, um ajudante de garçom. O garçom, ele tem um protagonismo muito maior porque ele lida diretamente com o cliente, ele fala com o cliente, ele precisa de inglês, ele precisa de documentos, ele ganha tip, tá? A maioria da grana que um garçom ganha vem dos 20% de gorjeta que as pessoas pagam aqui nos Estados Unidos. Caralho, 20% é alto, tá ligado? E até saiu um pouco do assunto, cara. Se você for a Nova York e sentar uma mesa, tá? E começar a falar uma outra língua no restaurante, os garçons vão te tratar mal, vão te tratar pior do que trata um americano. Por quê? Falar outra língua, opa, é turista. Turista não dá tip, não dá gorjeta. E quando dá, dá 10%. Estados Unidos é 18%, 20%, tá? E alguns restaurantes até incluem os 18% na sua conta. E se você não for bom em matemática e atencioso, você nem vê, tá? Cara, eu tenho muitos amigos que chegaram nos Estados Unidos e foram busboys. Não precisa de social security, nem green card, nem porra nenhuma, tá? Dá pra fazer uma graninha debaixo da mesa, sem pagar imposto. Número 4, número 4. Peão de Home Depot. O que é um peão de Home Depot? Tem uma loja de material de construção nos Estados Unidos, muito famosa, chamada Home Depot. O Home Depot vende, tipo, tudo que você precisa pra fazer sua casa, tá? E a pessoa compra aquelas coisas dentro de casa. E é impressionante como na Califórnia tem esse fenômeno. Na parte de fora, no relacionamento do Home Depot, fica uma porrada de mexicano, cara. Aí você passa de carro assim e os mexicanos vêm atrás de você, tipo, buscando trabalho para o dia, tá? Esses caras ganham de 8, 10, 15 dólares por hora. 15 dólares por hora é dinheiro pra caralho para padrões de Chihuahua, de Tijuana, de Guadalajara, tá ligado? E brasileiros fazem isso também. Tipo, peão. Fazer obra em casa. Tipo, carregar lixo. Botar piso, azulejo. Fazer o que seja, tá? Você vai ganhar, no mínimo, 10 dólares por hora. É só ficar no lado de fora do Home Depot, tá? Não precisa nem falar inglês direito. Aí, ó, o sorteio de hoje é 100 pratas pra alguém aqui comentar aqui, porra, algum amigo seu que ganhou dinheiro nos Estados Unidos com emprego diferente, assim, legal, tá? Tipo, conta aí uma história aí, escreve aí, tipo, algum emprego que não seja esse que eu coloquei aqui, tá? Minha equipe vai escolher o melhor e vai mandar um TED de 100 reais pra essa pessoa. Tamo junto. Continua assistindo aí. Número 5, Au Pair. Au Pair e Babá, tá? A Baby Sitter, tá? Au Pair são aqueles programas de intercâmbio onde a menina brasileira vai para os Estados Unidos, mora numa casa de família, cuida de criança e aprende inglês, tá? O upgrade do Au Pair é a Baby Sitter, tá? A Baby Sitter, o que é que ela é? Ela ganha 20 dólares por hora, em Nova York 25, 30 dólares por hora, para cuidar de criança, para levar a criança em casa. E na maioria das vezes ela nem cuida da criança, ela deixa a criança com o iPad lá e fica no celular. Tipo, é um trabalho muito fácil, tá? E na minha época de Nova York, quando eu trabalhava legalmente em banco de investimento, Au Pair ganhavam mais dinheiro que eu, como analista de Bolsa de Valores em Wall Street. Por quê? Porque eu pagava 50% de imposto. E as Au Pair ganhavam tudo no bolso, under the table, sem pagar imposto nenhum. Au Pair, tipo, no caso, Baby Sitter, tá? Como é que consegue trabalho de Baby Sitter? De novo, serviços como o próprio Craigslist, tá? A pessoa bota lá, não sei o que, aí você manda e pronto. É muito fácil conseguir, tá? Ah, vai no grupo de Facebook, brasileiros em Long Island, brasileiros em Los Angeles, brasileiros em San Diego, tá? Pô, agora eu até perdi a conta. Número 6, Dog Walker. Eu contei sobre isso no meu livro Wall Street, tá? De novo, esses caras que carregavam cachorro, ganhavam mais dinheiro do que eu na Bolsa de Valores. Impressionante isso, mas não pagavam imposto. E olha essa conta, olha essa matemática. Os caras ganhavam 25 dólares por cachorro por hora. E aí eu tinha um amigo que carregava 4 cachorros numa mão e 4 cachorros na outra pelo Central Park. Faz a conta aí. Sem imposto. E além disso, ele tinha a modalidade que era hotel de cachorro. O dono rico do Upper Side ia viajar, deixava o cachorro na casa dele e ele cobrava tipo 100 dólares por noite. Pra cuidar do cachorro, 100 dólares por noite é o preço de um hotel 4 estrelas em qualquer cidade americana. Menos Nova York, San Francisco e Los Angeles. Mas qualquer cidade americana, você consegue um hotel top por 100 dólares. Número 7. Pô, a gente já falou de motorista de Uber, Caregiver, Babá, Dog Walker, Bus Boy, Home Depot. Essa 7 é a profissão ilegal que mais dá dinheiro entre as pessoas que eu conheço. Escort, tá? Escort. É, mano. As pessoas são muito carentes nos Estados Unidos. Tipo, não tem aquela... É igual no Brasil, tá ligado? Ninguém chega em ninguém na embalada, não sei o quê. E os homens são preguiçosos. O que as pessoas fazem? Vai nos sites aí e busca uma escort. Prostituição é ilegal? É. Mas a pessoa não é uma prostituta. É uma acompanhante. E o que você faz com a acompanhante, cara, o governo tá por fora, tá? Mas é impressionante como, tipo, cara, 150 dólares por uma hora. Então, se você é menina, bonitinha, quer aprender inglês, quer morar nos Estados Unidos, e não tem escrúpulos, isso é uma profissão digna, tá? Isso é uma profissão como qualquer outra. Você está vendendo sua hora em troca de dinheiro. Como uma pessoa que trabalha em loja, vende a hora dela em troca de dinheiro. Eu estou falando isso porque eu conheço muitas pessoas que trabalham como escort, tanto em Nova York quanto em Londres, e ganham dinheiro muito bom e mandam para suas famílias no Brasil, tá? Acho que o mínimo aí que eu já ouvi foi 150 dólares por hora. 150 dólares por hora com dólar alto é quase 700 reais. Porra, 700 reais por uma transa? Eu transo de graça, porra. E você também transo de graça? 700 reais? 700 reais? Ah, eu esqueci do melhor emprego, tá? Para imigrante ilegal nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo. É nômade digital, tá? Você é imigrante ilegal? É, porque você trabalha num país dos outros, tá? Só que aquela coisa, você trabalha num país dos outros, encheu o saco, você pega o avião e vai para outro país. Abre o seu laptop e trabalha. E aí cansou do terceiro país, vai para outro país. Cara, só esse ano eu fui para... Eu morei em Mônaco, na Rússia, na Ucrânia, nos Estados Unidos, no Brasil, na Letônia e na Tailândia. Se você se interessou, se você se interessa por ser nômade digital, nunca ouviu falar nisso, clica no link aqui embaixo, cara. Deixa teu e-mail e a gente vai trocar mais ideia. Ó, e eu te garanto que é muito melhor do que trabalhar em restaurante, tomar conta de criança, dirigir o Uber e ser acompanhante de luz também. Então vem para o No Mundo Noma Digital, vem. Pode vir. Tamo junto, é só o começo.